Estamos de volta. A associação está apresentando para a comunidade a exposição fotográfica em Havaim. Meu olhar de retratos feitos na terra indígena Laclanot do município de José Boatê e Florianópolis, certo? E com curadoria de Ítulo Monconan, certo? Qual é a importância de resgatar e divulgar a luta e a sobrevivência dos povos originários? A exposição foi pensada justamente para mostrar o trabalho do indígena que está fora da aldeia, que está construindo uma história, que está resgatando a identidade. O Ítulo é um cineasta, ele é formado pela FURB em Publicidade e Propaganda, ele também é formado em Cinema pela UFSC e agora ele está em Curitiba, está fazendo uma pós-graduação também dentro da área de Cinema e produziu muitas fotos no todo o meio que ele transitou dentro de Blumenau, dentro da aldeia já, enquanto fotógrafo, dentro de Blumenau, quando ele passou pela FURB enquanto acadêmico, em Florianópolis também enquanto acadêmico. Então, como ele vem fazendo esse trabalho há muito tempo e produziu alguns curtas também, em parceria com a associação, a associação pensou então em trazer o trabalho dele de um indígena que está nesse contexto urbano, que pensa no resgate da cultura, no resgate de uma identidade. E o trabalho com fotografia, com essa arte, de repente, seria uma forma de chegar ao público, que é o público como a associação, ela está no Vale do Itajaí, ela cresceu em volta aqui da instituição. A gente pensou em trazer ela para a FURB, em parceria com a Divisão de Cultura, para justamente mostrar esse trabalho, mostrar esse retrato visto pelo próprio indígena. Porque quando a gente pega uma obra, quando a gente pega qualquer título que fala do contexto indígena, a gente pega muito obras de não indígena. Então, como a Abrama, ela está para o indígena no contexto urbano, então a gente trouxe o Ítalo para fazer essa conversa com o público. E tu pode nos contar um pouquinho sobre os documentários que vão ser exibidos também nessa exposição, né? Os povos originários catarinenses e resistir, vários povos, uma só luta, né? Como é que, do que eles retratam? Eles retratam a vivência do indígena que está no contexto de cidades, como foi um trabalho em parceria com a TV Futura. As gravações foram feitas dentro de Florianópolis, de indígenas de vários lugares do Brasil, Paritintim, por exemplo. Então, são várias etnias, né? Porque a Federal de Santa Catarina, como ela tem as questões de cotas, ela traz muitos povos, muitas etnias do Brasil inteiro. Então, o Ítalo, dentro daquele espaço, dividindo aquele ambiente com várias outras etnias, ele teve a necessidade de registrar o movimento do indígena, de várias regiões do país, né? Dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. E o outro curta é sobre várias aldeias também daqui do Estado, né? Para trazer para o público a verdade de como o indígena vive dentro das aldeias, né? Que Santa Catarina não é uma região que contempla ocas, que tem esse estilo, essa vivência dentro das terras demarcadas. Já é outro sistema, é outra forma de se movimentar, é outra forma de se envolver, de se apresentar enquanto família, enquanto comunidade. Então, ele traz essa visão, né? De como que é o indígena hoje dentro da contemporaneidade. E só reforçando também que a exposição vai estar do dia 1º de outubro até dia 19 de outubro no Salão Gelim da Biblioteca da FURB no Campo Zoom, né? Dia 9, terça-feira. Do dia 9 ao dia 19. Júlio, eu gostaria que você, como artista, falasse para a gente um pouco sobre essa temática, o que você pensa e como que ela te influencia na sua produção. Eu estou achando fantástico falar sobre índio, né? Pouco se fala sobre índio no Brasil. E foi quando a Jussara me falou sobre o programa, eu falei, nossa, vamos junto aí, né? Conta comigo, se for para exaltar a cultura indígena aí. Estamos juntos. E a cultura indígena, comigo mesmo, ela, desde pequeno, cresci na aldeia brincando com a Jussara, assim, né? E vim estudando a cultura indígena no Brasil no decorrer dos anos aí, né? Tanto é que tem encontro da cultura indígena na Chapada dos Veadeiros também, que reúne índios do Brasil inteiro para uma vivência, assim, com o povo do Brasil inteiro, do mundo todo e com os índios, assim. A partir daí, eu fui moldando a minha sonoridade com os cantos indígena, com os cantos afro-brasileiros, também um pouco da linha xamânica e fazendo essa mistura mesmo, assim, dos cantos sagrados, né? Que o canto indígena é muito sagrado também, assim. E estamos juntos, estudando a cultura e apoiando aí a causa, né? E, Giorgio, o que você poderia nos contar sobre a presença de estudantes indígenas aqui na FURB, né? Então, nós tivemos a construção de uma política, que é a política de acesso e permanência para os estudantes indígenas aqui na universidade. É uma política recente, mas nós já tivemos a presença de estudantes indígenas aqui na FURB, como a própria Jussara falou, a Jussara, o Ítalo e vários outros indígenas já participaram e estiveram aqui dentro da universidade. Mas nunca foi construída uma política. Então, hoje nós temos essa política, que ainda demanda uma construção cotidiana, né? De como que esses processos de se relacionar com essa outra cultura dentro da sala de aula, a questão de que eles têm uma cultura diferenciada. Então, como trabalhar isso na questão das metodologias de aprendizagem, né? E o próprio desafio da permanência, né? Que hoje nós temos nas próprias universidades federais também. Então, hoje nós temos aqui na universidade duas estudantes indígenas, coincidentemente, as duas na área da saúde. E nós vamos ter novos processos seletivos. Então, posso te falar, assim, enquanto Ney, a minha perspectiva é muito positiva em pensar a presença dos indígenas aqui, porque eles vão ser protagonistas dessas discussões, né? Então, o próprio fato da Jussara ser estudante, estar aqui trazendo a sucessão. Então, esses movimentos dentro da universidade é conversar com sujeitos, que são historicamente silenciados. Então, eles vão ter a oportunidade de poder contar como é que é a sua vivência, contar como é que é a sua realidade. Tá certo. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Acompanhe o nosso programa Expressões, toda sexta-feira, às 19h45, na FURB TV. Agora, a gente vai encerrar com mais um pouquinho de música do Ju. Acompanhe o nosso programa Expressões, toda sexta-feira, às 19h45, na FURB TV. Acompanhe o nosso programa Expressões, toda sexta-feira, às 19h45, na FURB TV.